E aqui de dentro da quadra central do Foro Itálico, logo após a vitória do Medvedev sobre o Rung nessa final, eu me despeço com esse último approach direto de Roma. Falando um pouquinho do que aconteceu na final feminina, também na final masculina, e no final um depoimento do Jon Tiriak. Para quem não conhece, para quem não sabe, ex-jogador, ex-treinador, treinou Vilas durante muito tempo, também se envolveu trabalhando, empresariando, treinando também em Boris Becker. Durante muito tempo organizou o Aberto de Madrid, foi o inventor ali do Saibro Azul, colocou meninas, modelos para serem boleiras, ou seja, Jon Tiriak dando o depoimento dele, já projetando o Rolando Arroz daqui a uma semana. Na final feminina do sábado à noite, vitória da Ribakna, com, infelizmente, ali a Canelina não conseguindo terminar o jogo por uma lesão que a incomodou ao longo de toda a semana. Já sentindo ali, desde o jogo da Bia, uma pena também a Bia não ter conseguido definir o jogo ali no segundo set, quando ela sacou no tiebreak 5x4, mas um grande torneio da Bia, um grande torneio da Canelina, e o que fica aqui, o ponto negativo, na cerimônia de entrega de prêmios ali, a organização acaba esquecendo de chamar a Canelina, entrega o troféu da Ribakna, e aí percebem a falha, acabam trazendo a Canelina para receber o troféu depois da Ribakna já ter recebido, mas o constrangimento ali foi geral. Eu já aqui fora da quadra central, quadra lá dentro agora, virou uma grande festa de todos os envolvidos, de todos que trabalharam nessas duas longas semanas, com muito trabalho, com muita paciência, e principalmente com muita determinação para conseguir superar as chuvas ao longo de todos os dias do evento. Com toda a certeza, o Master Mil com mais chuvas, o Master Mil mais frio da história do Aberto de Roma, mas chegou o fim, chegou o fim com essa grande final, entre o Rune e Medvedev. E fica aqui a certeza que os dois, hoje, entendem muito melhor como se jogar no Cyborg, e principalmente Medvedev. Como ele mesmo disse no final do jogo, ainda não é um caso de amor, mas já é uma boa relação de amizade na quadra de Cyborg. E para fechar esse approach de hoje, um depoimento do Jon Tiriak. Quem não o conhece, foi um grande jogador, jogou Copa Davis junto com o Elianastasi pela Romênia há muito tempo, também um grande treinador, treinou o Guilherme Villas no auge do Villas, também empresariou e treinou o Boris Becker, organizou o Aberto de Madrid, o Master Mil de Madrid, durante muito tempo, criou o Cyborg Azul, idealizou ali as boleiras, modelos, também durante muito tempo, acontecendo em Madrid. E hoje, um empresário super bem-sucedido, o cidadão mais rico da Romênia, veio aqui conversar gentilmente comigo durante 30 minutos, e no final gravei esse depoimento dele, já projetando Roland Garros para daqui a uma semana. Bom, o Open da Romênia sempre vai ser o Open da Romênia. O Open da Romênia foi uma geração que se tornou, começando com o Natal e acabando com o Federer e, eventualmente, o Djokovic, o Murray, foi uma geração ótima geração, por algo de 25 anos, eles dominam o jogo de tênis muito, mas, então, de novo, não importa quem joga, como joga, é um Open da Romênia e isso vai ser um bom evento. Obrigado.